Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, as oportunidades apareceram ali fazendo fundo alguns dias atrás e agora os projetos estão começando a fase, chegando naquela fase na verdade falando assim, ó vai explodir, vai explodir, vai começar a valorizar e isso ali acontece porque já estamos em um bom tempo ali, há um bom tempo na verdade mergulhados ali nesse mercado de correção, nesse mercado aí que só tende para baixo e uma hora temos que encontrar o fundo né, então existem esses criptoativos ali que tem realmente uma boa possibilidade de valorização no futuro por apresentarem ali soluções para o mercado, soluções ali para o mundo e isso ali vai acontecendo, vai fazendo acontecer ainda mais que o mundo realmente está partindo para uma era assim praticamente toda aqui virtual né o metaverso ali, porque hoje você utiliza ali esse digamos mundo para fazer pedidos de lanches pedidos pedidos assim que eu falo assim de comida, fazer compras né, você praticamente não está usando mais nada aqui no mundo físico a não ser ali como a maioria para ir para o seu trabalho mas uma boa parte também já começa a trabalhar ali no próprio metaverso né, no próprio mundo ali dos sistemas que foi integrado ali o mundo físico com o mundo virtual e isso ali está transformando o nosso mundo e é justamente aí nessa pegada que hoje eu trago para vocês ali um criptoativo que vem criando bastante força que vem aí valorizando nos últimos dias e dando sinais que pode novamente buscar o seu topo e não só buscar o seu topo mas também valorizar. Estou falando para vocês aí nada mais nada menos aí do que Sandbox é um criptoativo gente, para resumir para vocês que é voltado ali né, para o metaverso é voltado para essa virtualização da vida humana como você conhece onde você pode fazer tudo, onde jogos são criados, onde empresas passam ali para dentro do metaverso né e você tem a junção do mundo físico com o mundo virtual criando aí o metaverso tudo que você tem aqui você pode ter lá, às vezes em uma outra pegada e às vezes até mais intenso do que você vive aqui. Anota uma coisa que eu estou falando daqui a alguns anos estaremos totalmente integrados ali com o metaverso e talvez ali nem venhamos precisar mais sair de casa não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim isso aí já foi mostrado em diversos filmes hollywoodianos diversos filmes ali realmente já trouxeram essa situação e muitos né, filmes que vieram mostrando a situação essa situação logo aconteceu e vemos que estamos caminhando para isso olha só gente, Sandbox hoje ali que é a 35ª criptomoeda mais valiosa do mundo né está com a capitalização de mercado conforme vocês podem ver de 1 bilhão 468 milhões neste momento está apresentando em 5.95 de baixo mas se você for pegar acumulado nos últimos 7 dias ela está batendo ali em quase 40% de valorização em 7 dias olha uma coisa que eu prestei bastante atenção aqui galera olha o market cap, a evolução do market cap aqui dela de em 7 dias você pode ver aqui que ele está em uma tendência de alta aí como o bitcoin deu uma caidinha né, fez uma segurada esses últimos dias aqui também ele vem aqui seguindo o mesmo ritmo do bitcoin mas vocês podem ver que nos últimos 7 dias Sandbox fez uma boa valorização esse aqui é o gráfico dos 30 dias vocês podem ver aqui também observar que ela veio fazer um fundo de market cap e 931 milhões ali por volta do dia 18 do 6 tá e depois ali ela veio novamente ali pegar rumos de alta é um criptoativo que tem um volume de negociações ali de 414 milhões nas últimas 24 horas está sendo muito propagado, bem difundido tem ali auditoria Certix, não é qualquer coisa e agora entra novamente ali no radar tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos porque esses criptoativos aqui que estamos vendo são criptoativos que são voltados realmente ali pra descentralização e tudo mas agora chega uma proposta aí para Sandbox que deixa um ponto que traz valorização mas outro ponto aí acaba desagradando a comunidade mas talvez possa trazer sim aumento de capital para dentro de Sandbox caso isso seja confirmado mas ainda não foi confirmado ali pelos seus desenvolvedores mas chegaram sim rumores de que isso pode acontecer olha só gente, The Sandbox, Sand, sobe 38% em uma semana e meio a rumores de aquisição pela meta essa matéria aqui foi elaborada pelo nosso querido amigo Caio Jobim da Cointelegraph Brasil onde você encontra as melhores matérias relacionadas ao mundo de criptomoedas quer ficar bem informado, acessa aí a Cointelegraph Brasil que você vai ter ali todas as informações que você precisa para investir ali no mercado das criptomoedas então Cointelegraph é o lugar que você precisa acessar é o site que você precisa ter em mente na hora de buscar suas informações olha só gente a alta do token do Metaverse coincide com o anúncio da criação do Metaverse Standards Forum na última terça-feira organização reúne gigantes do setor de tecnologia como Meta, Microsoft, Sony, Alibaba além de 31 empresas são as maiores empresas do mundo voltadas para o segmento tecnológico mais uma vez tokens ligados a projetos Metaverse descentralizados se beneficiaram dos movimentos de grandes corporações ali do setor de tecnologia no sentido de desenvolvimento de ambientes digitais imersivos para se valorizar The Sandbox acumula ganhos de 38% em uma semana enquanto o Decentralente Mana registra alta ali de 14% ali no mesmo período vocês podem perceber que o Metaverse ali, eu não vou nem falar que está voltando ao foco porque sempre estiveram em foco mas apenas começam a ganhar força e impulsionamento novamente a valorização dos dois principais tokens do Metaverse descentralizado coincidiu com o anúncio da criação do Metaverse Standards Forum a organização composta por 35 empresas do setor de tecnologia foi formada com proposta de promover a coordenação e a cooperação para desenvolvimento de uma infraestrutura comum para o Metaverse eles estão ali unindo forças para poderem pegar essa demanda que nós estamos tendo porque o mundo está em transição e entregar realmente soluções que venham facilitar o dia a dia da população população essa que ainda não entende, pelo menos na sua grande maioria sobre o que é o Metaverse, o que eles vão encontrar no Metaverse mas tudo isso aí também está sendo encaminhado para que com o tempo todos estejam ali imersos nesse novo mundo entre as empresas que compõem a MSF há a Meta, a Microsoft, a Alibaba e a Sony a declaração de fundação do Foro afirma que as empresas estão dispostas a trabalhar em conjunto para estabelecer padrões para a criação do Metaverse olha só gente, aparentemente a aproximação das Big Tech para a formação de um consórcio aponta para o Metaverse em que a interoperabilidade é um conceito chave você ter a interação entre essas empresas o documento observa ainda que qualquer organização é bem-vinda a integrar-se ao MSF futuramente diante da disposição dos grandes corporações para incorporar ao menos parte dos princípios da descentralização ao Metaverse surgiram rumores no Twitter de que Meta poderia estar em vias de apresentar uma proposta para a aquisição do The Sandbox lembra do antigo Facebook? Mark Zuckerberg exatamente isso que você acaba de escutar isso ali trouxe forças também pelo menos, a força que eu falo de capitalização digamos ali um marketing para dentro do The Sandbox apesar de The Sandbox já ter um marketing bem evoluído no mercado das criptomoedas por apresentar esses resultados positivos que vocês viram tempos atrás aí o que acontece? a possibilidade foi mencionada e a postagem no perfil da firma e o que acontece? imediatamente o CEO do The Sandbox, Sebastian, negou tudo isso mas a comunidade não gostou por realmente isso ali e contra a descentralização o anúncio da criação da MSF gerou desconfiança entre a comunidade de criptomoedas o Yatiu, fundador e presidente executivo da Animoca Brands a empresa de software e capital de risco de 5 bilhões que financia diversos projetos descentralizados incluindo The Sandbox anteriormente havia associado as ambições do Meta aberto em relação ao metaverso de colonialismo digital que passaria dali a possibilidade apenas de uma pessoa controlar isso tudo mas o que acontece gente? o metaverso aberto permite acesso não permissionado e a grande maioria dessas empresas não permitirá isso em princípio isso acabaria com descentralização então vocês veriam comunidade dividida mas vocês observam que isso ali traz força sim para a Sandbox que hoje vem apresentando o resultado bem abaixo daquele que já foi apresentado fazendo ali topos na casa de 8 dólares e 40 centavos mas que podem ser alcançados novamente então vale a pena você ficar de olho em Sandbox trago para você ali um breve resumo do que aconteceu e por que Sandbox está crescendo e vamos ver o que o desenrolar dessa situação nos levará então galera, se você concorda com essa compra do Meta coloca aí nos comentários agora se você não concorda porque isso vai contra a descentralização coloca aí também a sua opinião é muito importante não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal um forte abraço e até o próximo vídeo